Música Saímos de Lisboa rumo a Santarém, a 80 quilômetros da capital portuguesa. O nosso tour com o Mr. Friend começa aqui, em Santarém. Como é que vai ser esse nosso passeio hoje? Penso que vai ser bom, como todos os passeios da Mr. Friend. Santarém é uma cidade muito bonita, muito antiga, é conhecida como a capital do gótico. Está enquadrada numa província magnífica, que é o Ribatejo. Uma gastronomia excelente, bons vinhos, florestas, inclusivamente praias fluviais. Enfim, é uma zona muito interessante. Na parte propriamente que vamos fazer agora, de Santarém, Santarém, como disse, é conhecida como a capital do gótico, tem umas igrejas magníficas, uns conventos magníficos, e obviamente o castelo, o castelo velho, e as suas muralhas, e as suas torres. E agora nós vamos conhecer os Jardins das Portas do Sol, não é? Vamos então, das Portas do Sol. Hoje, um jardim público emirante, este espaço já abrigou um castelo conquistado e reformado no reinado de Dom Afonso Henriques. Ainda se pode ver as muralhas e algumas ruínas desta época. A vista daqui impressiona o visitante. Contemplar o rio Tejo deve ser obrigatório para quem vem visitar o jardim. Bem pertinho dali está a Porta de Santiago, um dos percursos em Portugal de peregrinos que seguem até a Espanha, o caminho de Santiago. Ao longo dos séculos, Santarém sempre foi palco dos principais momentos da história de Portugal. Santarém é uma cidade que está situada num ponto estratégico e no cruzamento de várias linhas, e além disso fica junto de um rio, o rio Tejo, que tinha um estuário importantíssimo até ao século XIX. Uma das características mais evidentes ao turista que visita Santarém é a carga monumental que a cidade tem. Isso explica-se porque, a partir do século XII, Santarém foi sendo povoada por uma série de ordens religiosas europeias, algumas delas que vieram para Portugal, para a então recém-nação portuguesa, para ajudar na conquista do Afonso Henriques, e aqui permaneceram, e aqui foram construindo os seus mosteiros. Quais seriam os pontos mais interessantes para quem vem visitar Santarém? Santarém tem muitos pontos interessantes, para os brasileiros, por exemplo, que têm a particularidade de, numa das igrejas, estar enterrado precisamente Pedro Alves Cabral, o, digamos, descobridor do Brasil, que, curiosamente, tinha uma ligação familiar muito forte a Santarém, através da sua mulher. A sua mulher era uma das figuras proeminentes da sociedade escalobitana, e ele escolheu, precisamente, Santarém para passar os últimos anos da sua vida, e aqui morreu. Depois de visitar o Centro Histórico de Santarém, hora de saborearmos um dos pratos mais típicos desta região, a Sopa da Pedra. Em Almerim, paramos para almoçar no tradicional restaurante, o Tocinho, que desde 1962, com a avó Mariana, ganhou fama internacional. É mais uma lenda, como todas as terras têm, uma lenda portuguesa, e esta sopa terá sido inventada por um padre, por um padre, perdão, por um frado, aliás. Habilidoso, esperto, que se valia da curiosidade das pessoas, e pedia-lhes uma pedra apenas para ir um pouco de água, para fazer uma sopinha. As pessoas achavam curioso como é que se fazia uma sopa só com uma pedra. E ele, eu vou-vos mostrar. Então, eu meti a pedra com água, ia pedindo, dê-me um fiozinho de azeite, dê-me uma batata, dê-me um bocadinho de chouriço e tal, e fez uma sopa maravilhosa. Enfim, esta é a lenda. O que é facto é que isto é um prato absolutamente delicioso, e que todos os portugueses não dispensam quando passam por esta zona. E olha, não é brincadeira não. Eles colocam mesmo uma pedra dentro da sopa. É tradição. Você come a sopa e lá no fundo encontra uma pedra. Ora, depois de termos experimentado, e espero que tenham gostado, desta magnífica gastronomia da região, vamos para uma das quintas mais famosas do Ribatejo, que é a Quinta da Lago Alva, onde poderão ter a oportunidade de verificar o aspecto da exploração vinícola e também de criação de cavalos e florestas, exploração de madeira, etc. Mas basicamente a exploração vinícola, vitivinícola, que é uma das grandes mais valias do Ribatejo. História, natureza, vinhos, tradição. A Quinta da Lago Alva, de cima, a 11 quilômetros de Santarém, é tudo isso e muito mais. A Quinta da Lago Alva tem muitos séculos de história, não é isso, Tiago? Sim, senhora. Portanto, a Quinta da Lago Alva, já desde a altura da Reconquista Cristã, que foi ocupada pelos templários, que não sabiam nada da agricultura, portanto, entregaram uma morda religiosa à Ordem de São Tiago, já na altura, para proceder à agricultura. Uma vez que é pela inicia do Alivião, estamos aqui ao lado do Tejo, com incis muito férteis e já nessa altura eram utilizadas para a agricultura, tirando daí o seu maior proveito. E os visitantes que vêm a Quinta da Lago Alva podem experimentar um pouquinho de várias coisas, não é? Vinho, conhecer os cavalos lusitanos, é isso? Exatamente. Os produtos de excelência portugueses. O cavalo lusitano, do qual nós temos uma codelaria, a parte dos vinhos, a parte da cortiça, portanto, a parte da floresta, o azeite e, basicamente, os produtos de excelência que nós temos, para além da agricultura e de outros assuntos de parte imobiliária também, mas, no fundo, procuram esses cinco produtos de excelência. E nós vamos conhecer agora, portanto, os cavalos lusitados. Exatamente. Vamos dar uma voltinha pela codelaria, ver os nossos cavalos, alguns fazem parte da atrelagem e os outros estão a ser postos para montar e para se vender. Portanto, o principal objetivo de fazê-los o acidente. Então vamos lá. Vamos lá. O puro sangue lusitano é a raça de cavalos de sela mais antiga do mundo. Com origem em Portugal, esses cavalos já eram montados há mais de 5 mil anos. Hoje são cada vez mais procurados e são uma grande atração na Quinta. A codelaria foi estabelecida na Quinta pelo 2º Duque de Palmela em 1848. Fazemos uma visita à atrelagem, onde estão cavalos que já representaram Portugal em três campeonatos do mundo. Os cavalos aqui são destinados ao ensino, atrelagem de competição e ao lazer. Ulisses é o mais velho do grupo. Responsável pelo setor vitivinícola, Diogo Campilho, é a quarta geração da família da Quinta da Lagoa Alva de Cima. Existe uma tradição familiar, mas além do mais, o maior prazer que me dá a trabalhar na Quinta da Lagoa Alva é que temos liberdade total para podermos fazer um pouco de tudo o que nós queremos. Basta para isso provar que existem coisas que estão a ser mais bem feitas ou melhoradas noutros locais e podemos trazer essa nova tecnologia. Portanto, a Lagoa Alva assenta em pilares de longa tradição, mas sempre com um horizonte e sempre com um olhar para a inovação e com a tendência de se mudar e de nos adaptarmos ao que existe hoje em dia na nossa volta com a Lagoa. Um passeio por essa Quinta Histórica não poderia terminar sem uma visita à sala de provas para conhecer de perto os sabores dos vinhos do Ribatejo. E assim termina o nosso tour com o Mr. Friend. Mas na próxima semana, tem mais. E depois do dia, No próximo intervalo, continuamos descobrindo o reino de Marrocos. Até já!